Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês a primeira foto do filme Descendentes 3. O Disney Channel acabou de divulgar a primeira foto dos protagonistas de Descendentes 3. Mau, Eve, Jay e Carlos aparecem com um novo visual na imagem. Confira! Pelo fundo da foto, podemos ver que os quatro protagonistas estão na Ilha dos Perdidos, o que significa que provavelmente o filme terá cenas lá. Outra novidade é que a atriz Sofia Carson, que interpreta a Eve, deu a notícia que eles já terminaram de gravar a primeira cena musical do filme. Descendentes 3 tem previsão de estreia para 21 de junho ou 23 de setembro de 2019. Descendentes 3 tem previsão de estreia para 21 de setembro de 2019. Então é isso pessoal! Se você gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Visite o meu blog e me siga nas redes sociais. Tchau e até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus